Obrigado. O sorteio eletrônico visa classificar todos os candidatos com inscrições homologadas para compor a lista da qual serão convocados os estudantes para a realização da análise da documentação. Cada candidato recebeu um número para participação no sorteio, que foi divulgado no endereço eletrônico do IFES. O sorteio eletrônico está iniciando conforme previsto no edital, na data do dia 4 de novembro de 2019, no Salão de Reuniões do CEFOR. O sorteio eletrônico está aberto ao público, mas não há obrigatoriedade de presença do candidato. Nesse momento, iniciaremos o sorteio de todos os candidatos com inscrições homologadas, utilizando o número de sorteio que foi divulgado. Em seguida, será apresentada a semente para que seja utilizada em futuras conferências. Nesse vídeo, nós vamos dar início ao sorteio referente ao polo CEFOR. Então, vamos ao sorteio. Sortearemos aqui a lista do código de vagas 011, que é ampla concorrência. Tivemos um total de 92 inscritos para 14 vagas. Vamos gerar a lista. Aqui está a lista gerada, com os 14 primeiros selecionados. Na sequência, a lista de suplência. No final, a semente que foi utilizada. Próximo sorteio. Código de vagas 013. Tivemos um total de 9 inscritos para 5 vagas. Vamos gerar a lista. Aqui está a lista, com os 5 primeiros colocados. E, na sequência, a lista de suplência. No final, a semente que é utilizada para fingir a auditoria. Próximo sorteio. Código de vagas 0014, que é ampla concorrência. Total de inscritos. 19 para 6 vagas. Vamos gerar a lista. Os 6 primeiros colocados. Na sequência, a lista de espera. E, no final, a semente utilizada. Próximo sorteio. Código de vagas 0016, que é PPI. Total de inscritos 7. Quantidade de vagas 3. Lista gerada. Os 3 primeiros colocados. Na sequência, a lista de suplência. E a semente utilizada. Próximo sorteio. Código de vagas 0017. Total de concorrência. Número de inscritos 723. Quantidade de vagas 6. Lista foi gerada. Os 6 primeiros colocados. E, aqui na sequência, a lista de suplência. E, aqui na sequência, a lista de suplência. No final, a semente utilizada. Próximo sorteio. Código de vagas 0018. Pessoa com deficiência. Total de inscritos 6. Número de vagas 1. A lista foi gerada. Com o primeiro colocado. E a lista de espera. Semente utilizada. Está aqui no final. Próximo sorteio. Código de vagas 0019. PPI. Total de inscritos 145. Quantidade de vagas 3. Lista gerada. Aqui os 3 primeiros colocados. E a lista de suplência. No final, a semente utilizada. Observações. O candidato. Deverá encaminhar. Os documentos necessários. Para a matrícula. No e-mail. PSpratped. Arroba. Ifis. Ponto. Ponto. Br. No período previsto. No anexo 1. Que é o cronograma. O assunto do e-mail. Deve constar. Obrigatoriamente. O termo. Envio de documentos. Traço. Edital 64. 2019. O nome do candidato. O período para envio desses documentos é do dia 6 de nove de 2019 a 11 de nove de 2019. Os candidatos que ficaram classificados dentro do número de vagas. Obrigatoriamente tem que encaminhar a documentação nesse período. Agora às 10h22. Damos para encerrar o sorteio desse vídeo. Obrigado.